A Coração Eu ando trabalhando, com sorte tendrei dinheiro Para ajudar a minha gente, amigos e companhia Não quero me esconder, de inimigos nem o governo Com o pouco que tenho, eu nunca ando presumindo Não quero me esconder, de inimigos nem o governo Assim é que eu nada temo, com mulheres me entretengo Dizem que sou boa gente, honrado e bom companheiro E que ademais sou sincero, demuestro ser caballero Música 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 Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Música 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 Música